Vou falar algo que pode beirar a aberração, mas que é real. No corpo de um marido e de uma mulher, há até mais matéria do que da própria Eucaristia. A Eucaristia contém o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois no corpo humano, além de corpo, alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, você ainda tem a marca do Espírito Santo, porque você foi selado pelo Espírito Santo. E ainda tem o dedo do Pai. Você, um casal unindo-se em sacramento do matrimônio, contém, além do corpo de Jesus, que a Eucaristia também contém, contém a presença real do Pai e a presença real do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, viva a dignidade da sua vocação. Não se rebaixe mais. Eleve-se em Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos. Principalmente esses casais, Pai, aqui conosco, e aqueles que nos acompanham pela televisão. O Senhor os chamou a viverem o sacramento do matrimônio. E no sacramento do matrimônio, a viver o dom, o sinal evidente, materializado da sua graça. Nós te suplicamos, ó Pai, derramai sobre esses casais a sua bênção. Faça chegar o coração de cada marido e de cada mulher, Pai. Pela ternura infinita do coração de Jesus. O amor e a misericórdia infinita desse coração. Para santificar esses meus irmãos e essas minhas irmãs, já a partir do próprio corpo. Derramai, Pai, sobre cada homem e cada mulher, que se uniram na missão e na vocação do matrimônio. O dom do Espírito Santo, que leve-os a reconhecerem-se na dignidade de filhos e filhas, amados e amadas de Deus. Derramai ao final dessa manhã, no início dessa tarde, a sua bênção. Para que, de fato, esses casais cresçam no amor, sejam fecundos no amor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.